Sim, porque o próprio nome diz, né, a universidade, ela está aberta à população. Por exemplo, aí a gente está vendo a criação de coelhos dentro da universidade, o setor de cunicultura, onde nós temos lá as matrizes, os reprodutores. Então, dá um total aí de 120 animais devidamente alojados, né, dentro do seu local, justamente também para atender uma área importante, tanto da medicina veterinária, quanto da zootecnia, que é a produção, que é a cunicultura. Então, lá dá para a gente trabalhar desde o aspecto da nutrição, o aspecto da clínica, da prevenção, para que o aluno tenha esse diferencial. Então, isso vem dentro da questão do manejo dos animais, e o aluno, ele tem a oportunidade de ver coisas, às vezes, que aos nossos olhos parecem tão pequenos, mas até as características de construção, das gaiolas, a localização, o cuidado com a temperatura, uma área importante que a gente estava citando no início, a questão da avicultura. Então, é esse material farto que o nosso aluno tem. A diversidade. Ele tem que estar aproveitando, né, então nós queremos realmente estar fazendo um trabalho em conjunto com esses alunos, através das nossas oficinas de estudo, através dos nossos monitores, através da residência, através dos professores, para que realmente eles aproveitem isso. Eles têm que realmente festar, têm que fazer os churrascos, né, Mas nós temos que estudar e muito, porque o Brasil precisa de muitos médicos veterinários, de muitos zootecnistas, mas que apresentem um diferencial, que realmente tragam no seu currículo, não somente papel, mas que tragam no seu currículo uma bagagem como essa que você está vendo aí no vídeo. Todo esse material farto, para que ele possa vivenciar. Então, essa eu acho que é um grande diferencial. Ele não vê isso no slide, ele não vê isso no data show, né, slide é a coisa mais antiga. Ele tem que ver isso na prática, como funciona, quais são as dificuldades, quais são as limitações, onde devo me aperfeiçoar. Até porque ele vai sentir o peso, né, essa responsabilidade diante de uma profissão. Porque a sociedade cobra e cobra muito. Acho que, primeiro, ele mesmo se cobra, a família cobra, né. Eu conversava com um aluno que dizia, poxa, eu entrei no curso, faz um ano, meus pais já querem que eu trate meus animais. Mas é natural, né. Então, a cobrança, ela sempre vai existir. A piscicultura, que é uma área nobre dentro do campus, com o nosso laboratório, lá tem o professor Carlos, que além da produção, é um pesquisador. Então, também, esse diferencial da universidade, que é a realização da pesquisa, da iniciação científica, envolvendo o nosso aluno nesse espaço, que também é importante. E a fábrica de ração. Olha, eu penso que tudo começa aí na nutrição, não é? Por quê? Porque se nós temos uma nutrição balanceada, nós não temos doença. Isso no humano e nos animais. Então, toda alimentação que é dada aos animais da Universidade de Marília... A todos eles. É feito aí na fábrica de ração da Universidade de Marília. E aí eu destaco o professor Rodolfo Spirce, meu colega de turma, formamos juntos no século passado. Então, ele que é que comanda aí a fábrica de ração, né, das variadas espécies animais dentro do campus. Então, vejam... Que também será um tema único de um programa ainda na Saúde Animal. Não, são temas... Eu acho que as imagens falam por si só, não é? Nós não temos que vir aqui e ficar inventando nada. Tudo que você está mostrando é justamente fruto de um trabalho que já ocorre há 22 anos. Então, o curso que foi montado lá, a primeira turma, agosto de 1987. Então, são 22 anos de um trabalho árduo que se consolidou, mas que a gente precisa acompanhar o desenvolvimento, né? Então, temos que usar, sim, da criatividade, temos que buscar parceria, temos que ouvir o nosso aluno para ver as expectativas, para que a gente possa atendê-lo, fazendo essa relação, então, das necessidades do país com aquilo que o nosso aluno também gostaria de ver e aprender. Muito bem. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, porque é um novo quadro que nós temos dentro do Saúde Animal, com a palavra, o aluno. Porque aqui nós temos a oportunidade de trazer todos os temas, os professores que passarão por aqui, não é? Defenderão cada um a sua respectiva área. Mas nós queremos ouvir o aluno, o que ele pensa, do que ele precisa e o que ele está achando no momento. Para começar hoje, nós temos um primeiro caso, muito interessante, da Bárbara, é uma aluna que chega, está sendo recebida pela universidade, mas que tem um histórico também maravilhoso na família, e ela já vem muito feliz e muito tranquila. Vamos ouvir primeiro, depois comentamos um pouquinho. Vamos ouvir o depoimento da Bárbara. Com a palavra, o aluno. Eu me sinto bastante à vontade aqui, porque os meus pais se formaram aqui, e a família da minha mãe daqui, então, eu já conhecia toda a estrutura da Unimar, e sempre tive vontade, sempre tive vontade de cursar a medicina veterinária, eu estou realizando o meu sonho, e estou gostando muito. Estou gostando muito e espero ter muita sorte nesse curso durante esses anos de faculdade. Eu agradeço aos meus pais pela influência deles, que eu me guia neles, eu tenho muito orgulho dos meus pais de ser a profissão deles, e poder hoje estar seguindo também a carreira deles, estar construindo esse caminho que eu sempre quis. Que ótimo ouvir a Bárbara, porque é emoção pura, falando dessa trajetória da família. O amor pela profissão, já. O amor pela profissão. E eu queria, então, aproveitar essas palavras da Bárbara, Lenise, para desejar a todos aqueles que estão chegando à Marília, que deixaram as suas casas, as suas famílias, os seus lares, para estarem aqui conosco por esses quatro anos e meio, quase cinco anos, formando uma nova família. Então, desejar a todos os nossos alunos que chegam agora, que eles realmente aproveitem, que eles tenham um excelente 2010, 2011, 2012, 2013, que a gente também possa compartilhar com eles um pouco a ausência dos lares, porque é uma nova família, como eu disse, dentro da universidade. Então, sejam muito bem-vindos. E todos os outros alunos, da mesma forma. Que realmente Deus possa nos iluminar nessa nova caminhada, e através, realmente, dessa união, e através dessa união participativa, nós possamos fazer dias melhores, porque isso vai refletir, sem dúvida nenhuma, na sociedade e no país. E com relação à Bárbara, fico bastante à vontade para falar dela, porque fui colega de faculdade dos pais dela. Eu sou da primeira turma, eles são da terceira turma, eu não tive oportunidade de dar trote neles. Mas, assim, nós convivemos juntos, eu tive a satisfação de encontrar o pai dela, a doutora Álvaro, numa reunião em São Paulo, e, para a minha alegria, eu vejo ele hoje como presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amapá. Do Amapá. E aí, a filha, né, ele entregando a filha dele, de novo, nas mãos da Universidade de Marília, para que ela venha fazer o curso conosco. Então, isso também faz com que caia uma ficha de que o tempo está passando, né? E a responsabilidade é grande. E a responsabilidade também. Então, realmente, a todos os alunos, sejam muito bem-vindos. E, realmente, vocês participem conosco dessa nova caminhada, nessa nova empreitada participativa dentro dos cursos de agrária. Bom, e tem aqueles que estão terminando, já numa fase, aquela de despedida, que também não é fácil, como é o caso do Felipe. Vamos ouvir um pouquinho o que o Felipe disse para a gente sobre esse ano, que para ele é um ano complicado, porque ele está terminando essa fase importante. Vamos lá. Concluir o curso, né, no estágio final, é uma satisfação. Porque a gente entra com uma cabeça do que é a medicina veterinária. E sai com outra. Descobriram diversos campos e caminhos a ser seguido. Eu entrei de um jeito e estou saindo de outro. Com uma cabeça e saindo com outra. Hoje, eu estou na área de clínica, cirurgia, e eu pensava que ia seguir outro caminho. Isso é a faculdade, é mostrar para a gente o que a gente pode seguir. É isso que está acontecendo. O que aconteceu. A segurança dele? O Felipe, acho que ele endossou aquilo que eu estava dizendo sobre a importância da universidade, preparar um generalista. Obrigado. Obrigado.